E pronto, vai começar esta viagem, esta experiência Emirates. Neste momento estou a entrar no avião. 47D? Sim. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. E aí 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 Amém, por favor. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL O 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 BRASIL Obrigado por assistir Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí